Não só você, né, mas quase todos os conflados que a gente começa a aprofundar nessa questão, eles acabam me fazendo a mesma pergunta, né, cara? E aí, você achou alguma coisa aí, né, cara? Você tem alguma coisa diferente pra apresentar? E, cara, eu sou muito honesto em dizer, não achei porra nenhuma, entendeu? O que eu achei é simplesmente que a busca em si é mó fuga, velho. A busca é uma puta de uma fuga. É a mesma fuga que a maconha, que a cachaça, que o sexo, que trabalha compulsivamente, entendeu? É a mesma coisa, velho, do que querer escalar o pico do Itatiaia aí, cara. Fazer o montanhismo, rodar 500 quilômetros de bike, é o mesmo papo, velho. É uma tentativa de fuga do próprio mal-estar. Então não adianta querer correr, porque pra onde você vai, o mal-estar vai com você, entendeu? A inquietude vai com você. Esse centro de não-pertencimento, de não-comunhão vai com você. Então, simplesmente, o que eu achei é, pode parar de correr. Não adianta fazer nada, né, cara? Não adianta fazer nada. Não tem controle, velho. Não tem controle do fluxo do pensamento. Não tem controle do fluxo das emoções. Não tem controle da inquietude, do vazio, né, cara? Principalmente pra quem já se tocou, pra quem despertou o olhar aí, vê com bastante profundidade. A superficialidade de tudo que tá aí. A superficialidade das relações, dos encontros, dos bate-papos, das próprias escolas místicas, esotéricas, espiritualistas, dos cultos, dos masterclass da vida, dos coaching. Porque, meu, quando você já bateu o olho em tudo isso daí, velho, da busca de tentar se narcotizar também, por vários tipos de prazeres sensoriais aí que a sociedade nos apresenta, várias formas de consumo. Meu, quando você percebeu isso aí, a gente fica, você fica um ser desnorteado, mas não tem mais norte. Enquanto tem uma ilusão aí, parece que você tem um norte. Então você vai correndo atrás da ilusão aí. Você vai. Ah, acho que é isso. Ah, isso aqui vai resolver. Ah, esse lugar. Ah, esse mestre. Ah, esse livro. Ah, uma outra mulher. Ah, um outro carro. Ah, uma outra casa. Ah, mais um investimento. E fica, né, velho? Mas como você viu isso daí, fala, cara, eu não tenho o que fazer. Você chega nesse ponto mesmo. O que você acabou de falar pra mim aí, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, né? O bicho é o tédio, é a inquietude, né? A falta de sentido, o vazio, a superficialidade. Não dá mais pra entrar nessas euforias, né? Que a maioria dos adolescentes, adolescentes até de 80 anos de idade, né? Não dá mais pra entrar nessas euforias aí e achar que é tudo maravilhoso. Não dá, cara. É muito superficial, é muito vazio. Quem viveu aquela coisa, com aquela coisa lá, acaba sendo uma espécie de desgraça, né, cara? Aquilo é dotado de uma graça tão sublime que arranca a graça de tudo que é superficial, né? Arranca. Aquela graça arranca essa falsa graça, essa graça ilusória de tudo que tá todo mundo correndo atrás e que a gente já correu um dia. Pra dizer mais ou menos onde que eu cheguei, a gente pode dizer que chegamos aí, no mesmo ponto que chegou o Belchior, que ele retratou bem lá naquela música Alucinação. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia. E o meu delírio é experiência com as coisas reais. Tamo nisso, velho. Esse delírio aí, tem que fazer as coisas pra sustentar o corpo. Não dá pra ficar trancado dentro do guarda-roupa, sentado no sofá. Tem que ir pra essas pseudo-relações, que não tem nada de relação real. É tudo superficial, é tudo um jogo de sustentação de imagem. Ninguém tem culpa disso. Esse é o modelo sistêmico. Ninguém aqui é melhor que ninguém, tá todo mundo nisso. Ninguém sabe funcionar de outro jeito, né, cara? Todo mundo tá preso no medo, né, velho? Tamo na mesma aí, velho. Tamo na mesma. Se surgiu alguma coisa, surgiu. Se não surgiu, cara, é empurrar o dia. Só curtindo a insatisfação e a inquietude. E pra encarar aí, pra distrair a insatisfação, acende um cigarrinho aqui, come um docinho ali, um salgado ali. É uma latinha de cerveja aqui, outra ali, não é isso? Um salgadinho aqui, outra ali. Tenta ali uma série diferente. Vai tentando tapear. Tentando, né, velho? Tentando. E quem abriu o olho mesmo, velho, já sabe que é barca furada até essa tentativa. E quem abriu o olho, já sabe que é barca furada até essa tentativa.